Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre como estimar a perda na colheita da soja. É isso aí! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se e depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e assim poder levar a informação de excelência até você. Me siga nas principais plataformas digitais AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá? Início de colheita aqui nesta propriedade na região de Jataíssa do oeste do estado de Goiás. Então, estamos acompanhando aqui o início da colheita safra 20 e 21 de soja. Ok? Então, são praticamente aqui quatro máquinas, certo? Que vão colher a área aqui do produtor. E elas deram início agora, depois do almoço. Agora são em torno de 14 horas, tá? E a soja já está com uma idade boa para começar já a colheita. E uma coisa que a gente precisa atentar é se está ocorrendo, né? Logo no início assim da colheita, né? Se está ocorrendo perca, né? Então, uma forma de a gente estar verificando essa perca, normalmente, os produtores, né? Ou mesmo os técnicos, praticamente, é só uma observação visual, né? Que tanto os produtores como os técnicos avaliam, certo? Onde o ideal, né? Fazendo uma amostragem em cada máquina para ver se a colheita está ficando bem feita, né? E outra bem feita em termos de regulagem da coletadeira, certo? Para ver se ela não está jogando para fora, ou debulhando bem, né? Então, praticamente, é só uma observação visual que normalmente se faz, né? Onde a gente agora tem recomendado fazer essa amostragem no chão, no solo. Então, a gente vai estar explicando, comentando aqui, como é que se faz essa amostragem para estar verificando se está ocorrendo perca na colheita de soja. Em Brapa Soja, por exemplo, existe um copo medidor, a quantidade estimada, né? De perca por hectare, em termos de saca. Então, a segunda forma de estar mensurando, né? A perca na colheita é através da medição na plataforma, né? Mede-se a área da plataforma e faz o levantamento da perda que está ocorrendo, tá ok? E uma terceira forma, uma forma mais prática, mais rápida, né? Que nós vamos estar comentando, explicando aqui no vídeo do canal. Então, a coletadeira acabou de passar por aqui, né? E nós vamos, então, após a coletadeira passar, né? Vamos escolher um metro quadrado, aleatoriamente, né? E vamos, então, estar coletando nesse um metro quadrado A quantidade de grãos que ela deixou de colher, né? De jogar para o seu reservatório. Vamos lá. Vamos escolher, então, um metro quadrado, né? E coletar a quantidade de grãos perdidos. Vamos lá. Vamos, então, a coletadeira vai passar. Após a coletadeira passar, Nós vamos, então, estar ferindo ali Na faixa da largura da plataforma Vamos escolher lá um metro quadrado E fazer a estimativa de perda Na coleta da lavoura de fora. Olha lá. Vamos, então, ali para trás, agora Vamos, então, estar escolhendo um metro quadrado ali E fazer a perição, então Fazer a amostragem ali Para ver a perda Na lavoura de soja Vamos lá. Vamos estar escolhendo, então, um metro quadrado aqui Onde a coletadeira acabou de passar Para a gente estar fazendo essa amostragem, então Da perda de soja na coleta. Vamos lá. Então, aqui deu um metro Certo. Pegamos aquela linha lá, ó, aleatoriamente, né? Marcamos uma linha lá E um metro aqui Vamos, então, estar marcando aqui um metro quadrado Tá? E vamos coletar as sementes Os grãos de soja que estão aqui nesse Nessa marcação Em um metro quadrado, tá ok? Marcamos, então, um metro quadrado Certo? Daquela linha Coloquei mais uns Umas marcações lá E aqui, tá ok? Vamos estar coletando, então A semente que está Nesse metro quadrado Aqui, uma, ó Certo? Está colocando o recipiente aqui, ó Vamos lá Mais uma aqui Mais outra aqui É, vamos estar passando um pente fino Aqui nesse metro quadrado Para ver a quantidade de semente De grãos, né? Que a coletadeira deixou de jogar No seu reservatório No seu compartimento Então, ali é a área Onde a coletadeira passou A gente escolheu, então Um metro quadrado Ali, anteriormente, certo? Aqui, ó A gente tirou toda a palhada, né? Fez um pente fino E coletamos todos os grãos de soja Tá? Já colocamos, né? Na recipiente E já pesamos A quantidade Os grãos de soja lá Tá ok? E aqui o peso E aqui o peso Nove gramas Nove gramas, então Por metro quadrado Agora nós vamos transformar, então Esse um metro quadrado Nove gramas Transformar, então Essa perca Para dez mil metros quadrados Que seria um hectare Vamos lá Então, ali é a área Onde a coletadeira passou A gente escolheu, então Um metro quadrado Ali, anteriormente, certo? Aqui, ó A gente tirou toda a palhada, né? Fez um pente fino E coletamos todos os grãos de soja Tá? Já colocamos Na recipiente E já pesamos A quantidade Os grãos de soja lá Tá ok? E aqui o peso E aqui o peso Nove gramas Nove gramas, então Por metro quadrado Agora nós vamos transformar, então Esse um metro quadrado Nove gramas Transformar, então Essa perca Para dez mil metros quadrados Que seria um hectare Vamos lá Bom, em relação às contas aqui Agora que já pesamos, então Os grãos Agora com o auxílio da balança, né? Em um metro quadrado Perdemos, então Deixou de colher Nove gramas, né? Em um metro quadrado Nove gramas Em dez mil metros quadrados Seriam noventa quilos, né? Então, em um hectare Ficaria deixando de colher aí Noventa quilos Noventa quilos Dividido por sessenta Que é a saca de soja Estamos tendo uma perca aqui De uma saca e meia De perca, né? Que já está ficando no solo Certo? Está ficando aqui No solo Estamos deixando de ganhar, né? Na coletadeira E levando lá para o armazém Então aqui Uma perca estimada De uma saca e meia Por hectare Isso é apenas um cálculo É só uma estimativa Correto? Então Determinamos então A quantidade aqui De uma saca e meia De perca Na colheita da soja Vamos agora então Estar fazendo Sem o auxílio da balança Somente com a quantidade De grãos De soja Tá ok? Vamos lá Vamos estar contando Para ver a quantidade Em um metro quadrado Quantos grãos de soja tem Vamos estar contando Para cálculo então Com a quantidade de grãos Devemos fazer a seguinte conta Em um metro quadrado Foram achadas Cinquenta e cinco grãos De soja Onde Essa variedade Em Mil grãos O peso médio Dos grãos É Cento e oitenta gramas Então Mil grãos Cento e oitenta gramas Cinquenta e cinco grãos Vai ser X X é igual A 9.9 Vezes Dez mil Que seria um hectare Noventa e nove quilos Noventa e nove quilos então A perca Fazendo então Pela quantidade de grãos Noventa e nove quilos Por hectare Que daria então Então Noventa e nove quilos Por hectare A perca Dividido por sessenta Daria um ponto Sessenta e cinco Sacas por hectare Então a perca Fazendo através Da quantidade de grãos Por metro quadrado Daria então Noventa e nove quilos Equivalente então A um ponto Sessenta e cinco Sacas por hectare Comparado com A pesagem Do grãos Com a balança Que deu um e meio Através da quantidade De grãos Deu zero quilos Sacas a mais Quer dizer um número Bem parecido né Tanto fazendo aí Com a balança Com o peso Ou então com a quantidade De grãos Baseando no peso De mil grãos Da variedade É isso aí Lembrando então Que esse cálculo É simplesmente Somente uma estimativa Certo Somente uma estimativa Uma informação a mais Para você estar Realizando aí Os ajustes Na sua coletadeira Desde o côncavo Aí Regula o côncavo O rotor O molinete Correto É isso aí Assim como no plantio A etapa da coleta É uma das etapas Mais importantes Também Na condição Da lavoura Da soja Uma simples Calibrada Na máquina Já Diminui As percas Na lavoura Pequenos detalhes Que fazem a grande diferença Calabulação de máquinas Regulagem Da altura Tudo facilita E proporciona Uma melhor coleta AgroNTK O canal agrícola Do sudoeste Goiano